A vida imediatamente do presidente da associação de oradores aqui da região do Rio de Janeiro. As entidades sociais classificam o assassinato como um crime de encomenda feito para calar a voz de quem denunciava injustiças e arbitrariedades. Testemunhas viram dois homens fugindo por este bico. Testemunhas viram dois homens fugindo por este bico. Testemunhas viram dois homens fugindo por este bico. Contabo pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família e o 9 de julho que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino, mas os problemas são B.A. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, tão através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão, meu irmão That's my way, that might go Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passe na manhã, o sol não fugir O trás das nuvens cinza, tudo vai mudar A chuva caçará e o pé te vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar Vai alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Pra proteger Pra inspirar Revolução se aproxima Se prepare, pegue suas armas Marcha, paxe, nunca pare Encare a guerra de frente Mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes Sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci Envelheci Cantesco, de chic e espertitio Você já viu Sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer Pode crer, veja você Vários elite Na disposição Situação E um apetite Acredite Que você pode chegar No fim do arco-íris E um pote de ouro encontrar A luz do novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Pra clarear você, pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você Pra proteger, pra inspirar, pra inspirar, pra inspirar Pra proteger, pra inspirar, 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 pra inspirar